Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar esse vídeo aqui rapidinho para mostrar para vocês essa FAO aqui ó, eu até mencionei ela no vídeo ontem que eu fiz lá o vídeo do as comprinhas do Orquidário Oriental, do Carrefour. Ah, por falar em Orquidário Oriental, gente, eu estou muito feliz, graças a Deus, eu estou desde manhã tentando ligar lá para falar com a dona do Orquidário Oriental, aí agora eu acabei de ligar lá, consegui, ela me autorizou a postar os vídeos aqui no canal, nossa, eu fiquei muito feliz e graças a Deus deu tudo certo, né? Aí porque eu fiz imagens lindas lá, como eu falei para vocês, né? O Orquidário Oriental é um lugar maravilhoso, é um sítio, né? Então, agora eu vou começar a editar os vídeos, vou postar esse videozinho aqui falando dessa FAO rapidinho e se eu terminar pelo menos um vídeo hoje, eu já posto mais tarde para vocês aqui no canal, tá? Ai, estou muito feliz, graças a Deus. Ó, então essa FAO é aquela que eu mencionei no vídeo das comprinhas, ó, é uma FAO que eu coloquei apenas uma raiz dentro do tubete, essa FAO é aquela uma que eu coloquei ela de cabeça para baixo no algodão, né? Que ela perdeu todas as raízes, enfim. Aí ela ficou penduradinha aqui e começou a soltar as raízes, inclusive essa raiz que está aqui dentro do tubete, aquela uma que eu postei no vídeo para vocês que eu tinha cortado, eu fui tirar a redinha, né? Aí cortei a ponta da raiz sem querer, nossa, me deu até uma dor no coração. Mas depois a raiz recuperou, começou a nascer outra pontinha de raiz e ficou desse tamanho aqui, ó. Aí essa é uma dica do meu amigo Ricardo Oliveira, que eu falei para vocês no outro vídeo, né? Ele é do nosso grupo do Facebook, é inscrito no canal e ele fez essa experiência com uma falainopsis dele, colocando uma raiz dentro da água, só que ele não utilizou um tubete igual esse, ele utilizou outro recipiente, né? Mas aí ele me mostrou o resultado, eu, nossa, eu fiquei muito assim impressionada porque a falainopsis dele se desenvolveu super bem, soltou um monte de raiz e como eu fiquei enrolando para fazer o replante dessa falainopsis aqui, as folhinhas delas começaram a murchar, apesar de ela estar molhando todo dia, mas como ela estava sem nenhum substrato, molhando somente as raízes e só que estava secando muito rápido, né? Aí as folhas delas, principalmente essa daqui, ó, que está molhadinha, estava bem murchinha, bem caidinha, essa maiorzinha aqui também, ó, já estava começando a murchar. Aí ele me falou dessa dica, aí como eu tinha esse tubete aqui, eu tinha um grande, né? Mas como ela é pequenininha assim, ó, eu tinha esse tubetezinho aqui que era do aniversário, está até cheio de cola, ó. Aí eu peguei e coloquei aquela raiz que eu tinha cortado a pontinha dentro, ó. E olha para vocês verem como que ela fica hidratada, ó. A raiz fica super verdinha, tanto é que começou a soltar essa raizinha aqui já em cima da própria raiz que está na água e soltou essa outra aqui, ó, do lado. E para vocês verem a diferença da hidratação, ó, essa raiz aqui também está bem saudável, ó, a pontinha está verdinha, só que a raiz fica meio esbranquiçada, porque como eu falei, ela está sem nenhum substrato, aí você molha, aí ela seca rapidamente, né? Opa, olha o desastre, quase derrubando aqui. E olha a diferença da cor dessa raiz que está no tubete, ó, que ela está em contato constante com a água, então ela fica sempre hidratada e aí ela vai ajudando a hidratar a planta toda. Então essa aqui é uma experiência que eu estou fazendo. Por enquanto, como ela está se desenvolvendo bem, olha como que deu uma hidratada nas folhas, gente, ó. Essa folha aqui estava super murcha, ó. Olha como ela já está bem hidratada. Está um pouquinho ainda, mas, ó, em vista do que estava, eu deveria ter feito o vídeo mostrando para vocês o dia que eu coloquei ela aqui no tubete, já tem acho que mais ou menos quase três semanas, mas assim, eu coloquei e esqueci de fazer o vídeo, mas estou mostrando aqui para vocês agora, tá? Ó, é só um tubete, aí eu fiz um furinho aqui do tamanho que só cabe a raiz mesmo, gente, ó, por causa da dengue, né? Não pode deixar nenhum recipiente com água aberto, é... para não ter o perigo da dengue, para não ter o perigo, assim, de nada, né? Então aqui, ó, aberturinha só para passar a raiz mesmo, olha a hidratação dessa raiz e, por enquanto, vou deixá-la aqui para ver conforme ela vai se desenvolvendo, tá? Aí, lógico que mais para frente eu vou plantar ela num tronquinho, eu planto num vazinho, mas, por enquanto, como ela está gostando aqui, ó, dessa experiência do tubete, eu vou deixando ela aqui, tá bom? Lembrando sempre de não deixar nenhum espacinho aqui por causa do mosquito da dengue, tá? Então, eu quis fazer esse videozinho para vocês, ó, teve uma inscrita do canal que falou assim para mim, é... que ela colocou a... falando a opção dela de cabeça para baixo, que não está vendo o resultado e ontem ela assistiu o vídeo das comprinhas, viu? Que eu mencionei essa experiência aqui e eu falei para ela que eu ia postar o vídeo hoje, aliás, eu tinha já gravado esse vídeo, já ia postar, só que foi fazer uma limpeza no meu celular e acabei apagando o vídeo, então eu vim aqui gravar hoje de novo, tá? Então, eu vou deixando ela aqui, vou mostrando... vocês vão acompanhando aqui no canal, vou mostrando o resultado para vocês, mas por enquanto ela está super bem, tá? Então, eu fiz esse videozinho aqui para vocês, vou correr agora, vou editar os vídeos lá do Orquidário Oriental e ver se eu consigo postar hoje ainda pelo menos um dos vídeos, tá? Eu acho que vai dar dois, três vídeos, tá? Não sei, mas eu vou tentar postar pelo menos um dos vídeos hoje aqui para vocês. Então, quem gostou do vídeo, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha, me segue lá nas redes. O Instagram do canal é o canal Karina Amor Orquídea, tudo junto. O e-mail do canal é o Karina Msouza, o 979 arroba gmail.com. Tem o nosso grupo do AXS, que é o grupo Eu Amo Orquídeas. Quem quiser participar, deixa os números com o DDD aqui no comentário desse vídeo, que eu vou adicionando conforme vai dando, tá? E também tem o nosso grupo do Facebook, que é o Karina Amor Orquídea. Quem quiser participar, manda a solicitação lá, que eu aceito todo mundo, tá, pessoal? Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!